Boa tarde, João Paulo e Iversão Fernandes da Rádio CBN. Primeiramente, seja bem-vindo a Maceió e também ao CRB. Bom, você está há um bom tempo, inativo, por conta da lesão. Quero saber o seu diagnóstico, como você se sente hoje? Em quanto tempo você acha que já dá para jogar? E sua parte física já está 100%, está 80%, como é que você se sente hoje? Boa tarde, Igor. Primeiramente, quero agradecer pela oportunidade que o CRB está me dando. Como você frisou, eu estou há um bom tempo sem jogar, sem ter uma partida oficial. Mas a minha parte clínica, eu me encontro muito bem. Estou muito bem, não sinto nenhum tipo de incômodo, nem de dor. Posso te falar que eu estou 100%. Estou treinando bem, desde o ano passado eu já estava apto a jogar. No finalzinho da Série B, lá no Cruzeiro, eu já estava pronto para jogar. Aconteceu de eu não ter ido para os jogos, mas desde o finalzinho ali, meio de setembro, eu já estava treinando sem restrição nenhuma e já estava pronto para poder desempenhar e jogar uma partida profissional. Pude observar alguns jogos, seu, João Paulo. Muito boa tarde, jornalista Fernando Antônio, da Rádio Margem do Sul. E pude perceber que você é um cara habilidoso. Se precisar bater um pênalti, será que você vai ficar nervoso? Como é que é? Boa tarde, eu sou um cara que procura ajudar da melhor forma possível. Independente da posição que o professor escolher, vou sempre procurar dar o meu melhor, ajudar meus companheiros de campo. E se precisar bater um pênalti, eu vou bater, porque sempre, em todas as equipes que eu joguei, eu sempre tive a oportunidade de bater pênalti. Claro, respeitando os meus companheiros que também fazem cobrança de pênalti. Mas se o professor me escolher, eu vou estar preparado para poder executar bem. Nos seus últimos clubes, por onde você passou, eu sempre acompanhei, você costuma fazer muitos gols. Pisa bastante na área, inclusive em algumas partidas, joga até de ponta direita. Joga um pouco mais aberto. Hoje, como você se sente mais confortável para jogar de fato como meio atacante ou também jogaria ali pela beirada de campo? É, na verdade, a minha posição de origem é meio armador, né? Já joguei de ponta também, de meio atacante, mas eu creio que a melhor posição é a que o professor Humberto escolher, ele precisar. Eu vou sempre procurar dar o meu melhor para poder ajudar meus companheiros e o CRB conseguir o resultado positivo, que são importantes. A gente ouve muito no futebol aquela expressão termômetro do jogo. Aquele cara que procura achar o momento certo de dar intensidade, de soltar um pouco mais, enfim. Queria que você falasse um pouco mais sobre essa sua característica. É, o futebol hoje está muito intenso, né? E a gente tem uma característica de poder, em alguns momentos, cadenciar o jogo. E a gente vai sempre procurar fazer sempre o melhor, né? A equipe é uma equipe bastante qualificada e com jogadores de muita qualidade. Então, eu creio que as responsabilidades são de todos. E todos estão capacitados e bem treinados para poder fazer sempre o melhor e saber o momento certo de atacar ou de ficar fazendo uma posse de bola. A pergunta é do Thiago Luiz, do Dia Alagoas. João, seja bem-vindo ao Alagoas mais uma vez e boa sorte com a camisa do CRB. Hoje, vamos falar de um assunto que foge das quatro linhas. Nesse começo de temporada, já foram registrados vários casos de violência entre as torcidas, inclusive com integrantes de organizadas do CRB. O quanto isso mexe com os jogadores e como você avalia esses atos? Cara, na verdade, eu procuro não estar vendo, eu não vejo muita rede social, sociais, né? Perdão. Mas é uma coisa que não é legal para o futebol, para a profissão. A gente não compactua com isso. A gente espera que cada vez mais família vá ao estádio, que cada vez mais exista aquela euforia de torcer, de apoiar a sua equipe, de apoiar o seu clube. Isso que eu acho que é o importante no futebol, que cada torcida apoia a sua equipe, seu clube, que é o mais importante e quem vê isso o melhor. A pergunta do João Vitor, da Nova Rádio Jovem. João, seja muito bem-vindo. Gostaria que você falasse sobre as suas características de jogo e o que te fez aceitar a proposta do CRB depois de um ano incrível pelo Cruzeiro. Minhas características de jogo, como já fiz em outra pergunta, eu sou um cara, um meio armador, que procuro sempre quando chegar na área para poder estar finalizando, ter uma oportunidade de gol. Sou um cara um pouco rápido, habilidoso, mas sou um cara que procura ajudar também os meus companheiros em termos de fechar o espaço, de ajudar um pouco na marcação. E a gente espera sempre fazer o melhor. E sobre escolher o CRB, é um clube de camisa do estado, um clube que todo mundo conhece, que respeita. Então, assim, quando apareceu a oportunidade do CRB, tinha outras situações, eu optei por vir para cá. Como ele fez, foi um ano bom no Cruzeiro, em parte porque a gente conseguiu o acesso, fui campeão da Série B, mas não consegui jogar tanto, até por causa da lesão, que faz parte na profissão. Mas como eu já fiz, eu estou 100% sem restrição nenhuma. Estou pronto para jogar, estou pronto para poder ajudar sempre dentro de campo e a conquistar coisas grandes aqui no CRB. A pergunta do Luciano Costa, do Esquadrão 89. Boa tarde, João. Existe uma previsão para a sua estreia com camisa do CRB? Então, Luciano, isso aí eu já deixo para o Humberto pegar e responder essa pergunta, porque é uma coisa que é interna, é uma coisa que é de comissão técnica e eles que resolvem qual é a melhor oportunidade para a minha estreia. Eu vou sempre procurar dar o meu melhor nos treinos, em todas as oportunidades de treino que eu tiver, eu vou sempre procurar dar o meu melhor para poder estar mais perto, para me estrear e poder ajudar a equipe. A pergunta do João Pedro, na rede. João, seja bem-vindo. Você chega a reforçar o meio de campo do CRB, que já tem o Longuine e o Denner. Como você observa essa briga pela posição? Boa tarde, João Pedro. São dois grandes jogadores, jogadores que têm muita capacidade, muito técnicos, muito bons jogadores que fazem gols. E a gente vê com bons olhos, sinal que o grupo é bastante qualificado, não só no meio de campo, mas em todas as posições. A gente tem um elenco bem próximo um do outro de característica. Então, assim, quem ganha o CRB, quem ganha a comissão técnica, então quem o professor escolher vai estar bem servido. E tenho certeza que cada um vai sempre desempenhar o seu melhor dentro de campo para poder ajudar a equipe a conquistar vitórias e conquistar seus objetivos durante o ano. A pergunta do Alberto Oliveira, da TV Esporte Alagoano. Após a recuperação, sua dificuldade no momento seria de readquirir a mecânica de jogo, executar os movimentos com naturalidade. Como tem sido esse processo de readaptação e se você já se sente mais à vontade nesse processo? Isso, isso. Após a recuperação, a maior dificuldade é isso, é o ritmo de jogo, é aquele treinamento com bola, mas como eu já frisei, eu já estava pronto para jogar desde o ano passado, acho que faltava cinco rodadas para acabar a Série B, eu já poderia ter ido para jogo. Com certeza eu não ia conseguir jogar 60, 70 minutos ou 90 minutos, porque fiquei um bom tempo em recuperação, mas desde já, eu digo que desde o ano passado eu já estava pronto para poder jogar e agora é só pegar um entrosamento com meus novos companheiros e pegar um pouco de ritmo para poder estrear na melhor opção que o professor e toda a comissão esperar e sempre procurar ajudar da melhor forma possível. Você falou sobre outras propostas antes de vir para o CRB. Nos bastidores circulam que você teve duas no futebol paulista, mas o que de fato pesou para você vir para o CRB e não para essas outras duas propostas? Cara, na verdade, como você falou, teve duas situações de ir para o futebol paulista, mas eu decidi vir para cá até pelo projeto, pelos jogadores que alguns eu já conhecia aqui, que já tinham jogado junto, outros já tinham jogado contra e a qualidade, né? Não que as outras equipes não tinham qualidade, também tinha, mas foi uma escolha minha, foi uma escolha junto com o meu agente, junto com a minha família e a gente optou e viu com bons olhos vir para o CRB.